A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é impossível. Jesus pode ter sobrevivido depois de ser pregado na cruz? Não há provas de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucificação romana. Só porque eu escrevo alguma coisa e enterro não significa que seja verdade isso. O que eu senti foi algo mais real do que qualquer outra coisa que eu já senti na minha vida ali. Estou orando por você. Quer mesmo saber a verdade ou a sua mente já tem a resposta? Pare de culpar a mim, a igreja, a Deus e faça o seu trabalho. Ninguém provou ainda que o Sudário seja realmente a mortalha de Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, ele de repente se torna uma pessoa real.